Em pleno dia final deste ano, vamos com o propósito renovado em nossos corações, meu irmão, minha irmã, lançar gotas de esperança durante todos os momentos do ano que estamos para iniciar. E hoje, final deste ano, é dia da esperança. Nada de desânimo, de pessimismo, de derrotismo, que não resolvem coisa nenhuma e agravam até os nossos e alheios problemas. Vamos, até eu diria teimosamente, ser mensageiros de esperança. Santo e feliz ano novo!